Ontem aconteceu uma reunião importante entre as autoridades de saúde, também o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, para reativar leitos para atendimento de pacientes da Covid-19 em Três Lagoas. Desde o ano passado a gente tem falado sobre essa situação, inclusive no final do ano, 10 leitos foram desativados pelo Ministério da Saúde e justamente sobre a ativação desses leitos, nós vamos conversar ao vivo agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia. Dr. Cassiano Maia que assumiu neste ano o Legislativo de Três Lagoas, é o novo presidente da Câmara, a quem eu já começo cumprimentando e agradecendo por atender nossa equipe, por essa entrevista. Dr. Cassiano, bom dia, obrigada e a gente já gostaria de saber sobre essa reunião, sobre a ativação desses leitos. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes da RCN, é com muito prazer que estamos aqui na rádio de vocês para poder bater um papo, mas realmente ontem, na manhã de quarta-feira, nós conseguimos uma reunião emergencial com a governadoria, com o nosso secretário de Estado, Dr. Geraldo Rezende, pedimos para o prefeito Ângelo Guerreiro estar com a gente, a secretária de Saúde, Elaine Fúrio, para que juntos haja vista que foi um dos pedidos até numa primeira reunião com todos os nossos vereadores, para que a gente pudesse estar já agindo, fazendo algo por Três Lagoas nesse aumento do número de casos, né, e principalmente para que a gente consiga fazer todos os ajustes nos nossos leitos de UTIs, que são importantes. E realmente fomos muito bem atendidos e a partir de hoje nós já estamos aí com a habilitação de mais dez leitos, para que a gente consiga aí ir deixando a contento e bem organizado, caso haja necessidade de hospitalização e utilização desses leitos. Doutor, é uma boa notícia, se é que dá para a gente falar em boa notícia, se tratando de Covid, né, mas enquanto essa vacina não chega, a estrutura da saúde precisa estar preparada, é o que o senhor falou, caso esses pacientes necessitem, nós precisamos ter leitos, e o senhor tem acompanhado a situação da Covid desde o início da pandemia, assim que começou em março do ano passado, foi a primeira pessoa a falar sobre esse assunto em Três Lagoas, foi o presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, é uma pessoa que está bem a par e acompanhando a evolução dos casos em Três Lagoas. Agora, com a ativação desses leitos, a gente pode dizer que a situação, ela fica mais tranquila? A gente fica com quantos leitos ao total com a ativação desses dez novos leitos, doutor? Isso, o importante é a gente explicar para a população e para todos os ouvintes, que logo no início da pandemia, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro adquiriu mais 40 novos respiradores. Esses 40 respiradores foram fundamentais para que a gente mantivesse a estrutura no hospital. Em nenhum momento a gente precisou de todo esse número. Realmente, os números estão agora aumentando. Mas, para a gente manter ligado esses 40 respiradores, funcionando esses 40 leitos, o custo diário, mensal, é muito alto. Então, o que nós fizemos? A gente vem acompanhando, monitorando a necessidade do aumento de casos e essa necessidade, esse aumento de casos, daí a gente vai habilitando os leitos. Então, por exemplo, nós estávamos com 10 leitos apenas até anteontem. Devido a esse aumento, e não que nesse momento nós estejamos precisando realmente, mas devido a esse aumento de casos, pode ser que aumente o número de internações. E dessas internações, pode ser que aumente o número de necessidade de utilizar as UTIs. Então, nós fomos lá para habilitar, de forma emergencial, mais 10 leitos. Então, estaríamos hoje com 20 leitos. E, se necessário for, nós podemos chegar até os nossos 40. Mas, a princípio, nós nem estamos perto da necessidade dos 20 leitos, que ontem nós abrimos esses mais 10 leitos. Então, é isso que é importante a população entender, que nós realmente temos à disposição os 40 aparelhos, mas para que não tenhamos muito gasto, a gente vem dimensionando isso, para que a gente tenha um controle desse custo financeiro. E isso vai nos ajudando a ter outras economias, para poder colocar esses outros investimentos em outras partes que se fazem necessárias nessa pandemia. É verdade, doutor. O senhor, inclusive, é o que eu disse, acompanhou desde o início, né, os casos de Covid, desde o início da pandemia, vem participando das ações, das decisões, juntamente com a Prefeitura. Hoje, o senhor está do outro lado, está no Legislativo, representando o povo, juntamente com os demais vereadores. E é importante essa parceria, esse trabalho em conjunto entre Legislativo e Executivo, porque, na verdade, os vereadores são representantes da população, e todas as decisões tomadas, na verdade, vocês acabam representando boa parte dos moradores, né? Representando boa parte dos moradores, né? Sem dúvida, logo no começo do nosso primeiro dia de trabalho, reunindo com vários vereadores, todos eles com essa preocupação dessa pandemia, me pediram para que a gente fizesse algo. Então, esse foi o nosso primeiro momento de tentar já viabilizar essa habilitação dos 10 leitos. Realmente, fomos muito bem atendidos pelo governo do Estado, pelo nosso secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende. E, realmente, esse é o papel de nós, vereadores, né? Nós precisamos estar atentos às necessidades, precisamos estar atentos às demandas, para que a gente consiga auxiliar aí o Executivo, né? E nessa harmonia que a gente vem tendo, a gente vem conseguindo a evolução, os pontos, e é assim que a gente tem que evoluir, para que a nossa cidade consiga aí ter esse controle e ficarmos aí com números razoáveis aí, principalmente das doenças que a Covid pode evoluir, das internações, para que a gente consiga aí ter o menos de morbidade em todos os casos. E é importante também, interessante, né, doutor? O senhor, quanto médico, tem conhecimento da situação da saúde, trabalhou na Prefeitura, mas trabalha também no hospital, enfim, atende a população, continua exercendo a profissão de médico, e agora no Legislativo, então, tudo isso pode facilitar, inclusive, para uma melhora na saúde, né? Sem dúvida, Ana, a gente estando aí, ao mesmo tempo, né, participando do Legislativo, tendo estado ativo aí no comitê, hoje eu retorno ao comitê como representante da Câmara, né, para que a gente consiga ter aí um representante de nós, todos os vereadores no comitê, para que a gente consiga aí estar participando das decisões, levar aí as angústias, né, da população junto ao comitê, para que a gente consiga aí ter o melhor formato nessa prevenção, esse conhecimento de médico, isso nos ajuda muito. Então, eu tenho certeza que, somando todos esses fatores, né, tenho certeza que isso aí vai ser muito bom para nós. Bom, o Legislativo ainda está em recesso, né, doutor, mas a gente já está vendo aí que o senhor já está trabalhando, assim como outros vereadores já devem estar atuando também, o Legislativo retoma os trabalhos agora em fevereiro. Além dessa questão da saúde, doutor, dessa reunião, que o senhor já participou, outras ações, vocês já estão trabalhando também, já nesse início de ano, e que vocês entendem que é prioridade, que é prioritário? É, realmente, nós tivemos a posse agora no dia 1º de janeiro, né, realmente, numa reunião entre os vereadores, o assunto principal é a pandemia, o cuidado que precisamos ter, estão todos preocupados com a demanda do hospital, se o hospital está em condição de ter essa demanda, de estar em condição de ter esse atendimento. Então, realmente, é isso que a gente precisa ter, é dessa forma que a gente precisa estar cuidando do hospital, para que a gente consiga, juntos, realmente, atravessar todo esse período, cuidar dos leitos, para que a gente consiga não fazer o pior para a população, que é aquela sobrecarga de atendimentos, não conseguir atender a nossa população a contento. Então, realmente, todos os vereadores estão muito imbuídos nesse assunto, a gente já sentou, já foram duas sentadas, onde a gente conversou sobre esse assunto, eles estão muito preocupados, e, realmente, é o assunto principal que deve nortear nesse momento. Por isso, a prevenção, por isso, o uso de máscaras, cuidado com as aglomerações, realmente, os eventos de finais de ano nos atrapalhou um pouco, era esperado. Então, vamos agora nos preocupar com isso, vamos tentar ficar o menos possível em aglomeração, lavar as mãos, usar a máscara, ter esse cuidado, para que a gente consiga auxiliar esse período pré-vacina, que a gente vem enfrentando, e consigamos, se Deus quiser, a nível nacional, ter uma campanha de vacinação em massa, e conseguir, rapidamente, ter o englobamento de toda a população, e vacinar toda a população. Pois é, doutor, o senhor assumiu recentemente, tomou posse, na verdade, ainda não teve a primeira sessão, mas já está atuando como vereador. Qual será o seu diferencial, como presidente, se comparado a outros? Realmente, eu me sinto muito bem preparado, para estar atuando e aprendendo agora no legislativo. Estou, assim, me dedicando bastante para isso. Acho que, a partir do momento que você se presta a isso, que você coloca o seu nome à disposição, para se tornar um homem público, você tem que se dedicar. É essa dedicação que a população precisa, a gente precisa oferecer esse trabalho para a população. Então, ela nos colocou essa confiança para representá-los. Tenho certeza que toda essa energia que venho trazendo junto comigo, junto com os demais vereadores, nós vamos fazer da Câmara Municipal um poder legislativo forte, um poder legislativo independente, mas o principal, com muita dedicação, com muita busca de estar aí contribuindo, de estar aí auxiliando a população. Isso é o fundamental. Então, acho que nós vamos juntos construir um momento, nos próximos quatro anos, um momento muito importante para a nossa cidade, para que a nossa cidade realmente sinta o nosso esforço, sinta esse desenvolvimento, esse empenho, para que a gente consiga realmente fazer da nossa cidade uma cidade cada vez melhor, que consiga ser referência entre as demais cidades. Isso é o importante. E que o povo traslagoense sinta o orgulho, sinta o orgulho de ter os vereadores, de ter o prefeito, mas principalmente de ter uma cidade realmente em desenvolvimento pleno, uma cidade realmente que está evoluindo, andando para frente. Esse é o nosso objetivo. Eu vou me esforçar muito para estar encabeçando tudo isso. A gente percebe no senhor uma pessoa bastante equilibrada, centrada, uma pessoa que realmente busca a paz, a conversa, o diálogo. O senhor acha que é possível passar isso para a população, resgatar isso? Porque, infelizmente, o cidadão hoje, ele vê a classe política de uma maneira diferente, às vezes acha que todos os políticos são iguais, ficam um pouco desacreditados. O senhor acha que é possível mudar isso, essa imagem, pelo menos em Três Lagoas, doutor? É possível mudar isso, essa imagem, pelo menos em Três Lagoas, doutor? Tenho certeza que isso é muito possível. A gente, observando cidades brasileiras que têm um número de políticos mais dedicados e que trabalham e que têm um reflexo na sociedade, se você ir em cidades internacionais, em cidades internacionais que também têm um número de políticos, que têm esse esforço maior e a cidade vem evoluindo a contento, a população percebe isso e a população reflete isso em muito mais respeito e muito mais agradecimento. Então, nós precisamos agora dar a nossa parte, foi esse o tom da nossa conversa entre os vereadores, todos eles com esse mesmo objetivo, para que a gente, junto, consiga realmente mostrar trabalho, mostrar resultado, junto com a Prefeitura Municipal, para que a população sinta essas evoluções, a população observe na rua que está sendo asfaltada, o posto de saúde que melhorou, a escola que está sendo adequada, todo esse movimento de cuidado com a pandemia, não, se está chegando perto, então vamos buscar mais leitos, vamos organizar. Então, toda essa disciplina, essa organização, todo esse cuidado com a nossa cidade, com a população, tenho certeza que se a população perceber essa evolução, ela vai realmente nos dar crédito, realmente vamos aumentar a credibilidade entre todos nós, homens públicos, políticos, que é realmente essa troca que precisa ter, é a troca de nós oferecermos trabalho, dedicação, e a população nos dar o agradecimento, nos dar o respeito, e tenho certeza que essa é a evolução de um mundo em desenvolvimento. Doutor, eles estão me perguntando aqui sobre o hospital regional, se ele não poderia ser ativado nesse momento, o senhor, quanto presidente da Câmara, tem acompanhado também, já procurou saber como que está a obra do hospital regional? Sim, ontem conversamos também com o nosso secretário de Saúde, Geraldo Rezende, a obra está para ser concretizada e entregue agora, perto do mês de março a abril, já vai iniciar todo um processo de organização para que se coloque em funcionamento o hospital, tenho certeza pelas conversas que provavelmente no segundo semestre desse ano de 2021, conseguiremos já estar fazendo o hospital funcionar, vamos agora, já temos um núcleo de estudo, de entendimento, para que a gente consiga colocar no hospital regional as principais demandas que estão deficitárias com o nosso atendimento na auxiliadora, para que a gente tenha um equilíbrio entre os dois hospitais, para que os dois hospitais possam atender a nossa população a contento, resolvendo as principais demandas e que não faltem serviços, principalmente na área de atendimento especializado, que é o que hoje mais a nossa cidade está precisando, principalmente em cirurgias especializadas. Já definiu o modelo de gestão de administração do hospital regional, doutor? O modelo de gestão de administração do hospital regional, doutor? Sim, vai ser através de um processo de chamamento público, licitatório, uma organização, uma OSCIP, que a gente chama, uma organização social, para que essa possa realmente fazer a gestão do hospital e, com isso, contratar todos os profissionais, todos os servidores e colaboradores, para que a gente consiga aí ter um bom funcionamento. Tá joia, doutor Cassiano. A gente quer agradecer pela sua participação ao vivo aqui no RCEI Notícias. A gente sabe que o senhor está trabalhando, né? Continua exercendo a profissão de médico, agora como presidente da Câmara também. E, bom, a gente está aqui à disposição também, sempre que necessário, sempre que tiver alguma novidade. O Grupo RCN de Comunicação está de portas abertas para o Legislativo. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte nesse novo projeto do senhor, nesse novo projeto político, viu? Ana, muito obrigado pelo espaço. A nós, vereadores, que realmente agradecemos aí o espaço que a gente vem tendo na rádio, para que a gente possa aí nos aproximar cada vez mais da população. e a população também ter o acesso a todos nós, para que a gente possa realmente ter todos esses entendimentos e ter mais objetividade, mais efetividade em estar resolvendo. Então, a Câmara Municipal agradece o espaço, o RCN, o espaço aí que você tem dado a nós. Muito obrigado. Um excelente dia. E não vamos nos esquecer de usar máscaras, lavar as mãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia.